Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Ajudando Quem Ajuda. E, mais uma vez, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, estamos fazendo essas gravações remotamente, respeitando sempre o distanciamento social. E no nosso bate-papo de hoje, eu vou conversar com a doutora Liliane Melo Neves. Ela é médica cardiologista e uma das idealizadoras e fundadora da ONG+, Médicos e Amigos pela Integração. Tudo bem, Liliane? Seja bem-vinda ao canal Doutor Ajuda. Boa tarde, obrigada! Para iniciar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco do que é a ONG+. A ONG+, é um grupo de amigos, de médicos, inicialmente, que se juntaram para a gente poder ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade que passavam frio e fome nas ruas de São Paulo. Isso, para a gente, foi uma coisa muito marcante, que a gente, com o começo da pandemia, a gente viu que não só a crise sanitária estava afetando muitas pessoas, mas o número de pessoas nas ruas que perderam empregos, que estavam passando fome, foi muito grande, maior do que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Então, isso chamou muito a atenção da gente e a gente sentiu que, de alguma forma, a gente precisava também estar saindo do nosso ambiente, da nossa bolha, e a gente precisava ajudar essas pessoas. Como começou a ONG e quem te incentivou a criar a ONG+. Acho que todos os projetos começam sempre de alguma coisa que incomoda a gente. E aí vem a pergunta, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar nessa realidade? Então, isso que me incomodava muito, e conversando com outros colegas médicos, eles também sentiam essa mesma angústia, né? Então, nós resolvemos se juntar e a gente começou com um grupo de cinco pessoas, né? E nós arrecadamos dinheiro porque a gente não tinha como preparar, a gente não tinha tempo, o nosso dia a dia era muito intenso na área do COVID, de atuação do COVID. Então, a gente tinha que ajudar alguma instituição, inicialmente, que pudesse estar preparando esses alimentos. E a gente, numa reportagem na televisão, a gente ficou sabendo dos franciscanos, que no Largo São Francisco, eles estavam com uma tenda, atendendo essas pessoas carentes, fazendo comida. E aí a gente entrou em contato e a gente soube que a gente poderia estar doando alimentos para ajudá-los. Então, inicialmente, foi dessa forma que nós começamos, né? Aí nós começamos a ter um grupo grande de amigos pelas redes sociais, a gente começou a mostrar o que a gente estava fazendo e eles também falaram, a gente também quer. Então, a gente, de repente, tinha um grande número de médicos, de amigos, até, inclusive, pacientes, que eles queriam estar ajudando a gente dessa forma. Então, a gente acabou se organizando na formação dessa ONG. que a gente contou com uma estrutura pequena, inicialmente, né? E a gente tem esse projeto, inicialmente, agora, de ajudar no combate à fome, mas a gente quer estar desenvolvendo um trabalho também de ajuda a essas pessoas, de alguma outra forma, através do nosso conhecimento médico também, atendimentos, né? Então, tudo isso é um projeto que a gente está começando a engatilhar mais para frente, para estar desenvolvendo. Você tinha comentado comigo anteriormente que vocês estão também fazendo entregas de cobertores, roupas, esse tipo de coisa? Isso. O nosso foco de atendimento é na Praça da Sé, né? Que a gente vai semanalmente. Nós fizemos a doação de 850 cobertores, né? E o bacana é que a gente consegue contagiar mais pessoas. Então, a gente conseguiu parceria com um grupo de cervejeiros, com um grupo de um condomínio, que eles se dispuseram a fazer 440 lanches para entrega. Então, é muito bonito como a gente vê que a solidariedade vai criando uma corrente. E a gente vai agregando mais e mais pessoas. Cada pessoa ajuda da maneira que pode, né? Então, o pessoal desse condomínio, eles quiseram oferecer os lanches. E isso foi muito bom e foi bonito também, ver a solidariedade deles dentro do próprio local que eles moram, né? Que eles puderam até se conhecer um pouco mais e se juntar para poder oferecer isso junto com a gente. Você tem alguma ideia da estimativa do número de pessoas que já foram beneficiadas pela alimentação e pelos cobertores? Vocês têm alguma ideia? Então, a gente entrega mensalmente 1.200 marmitas, né? Então, desde o começo da pandemia, a entrega é de 1.200 marmitas. Essas marmitas são feitas em parceria com Mesa Solidária, que a gente doa o alimento, eles fazem, preparam essa comida. E a gente, a partir do começo desse ano, a gente assumiu a entrega que eles faziam, porque eles tinham muitos voluntários que estavam em situação de vulnerabilidade, que não haviam sido vacinados e eram do grupo de risco. Então, nesse momento, eles resolveram parar a entrega temporariamente e a gente pediu a eles que não parasse, porque a gente sabia que isso era muito importante. Numa das vezes que a gente chegou e eles resolveram que não iam poder estar lá, a gente já via a fila formada. E é uma fila, assim, que é de perder de vista. É uma coisa que angustia um pouco a gente quando a gente vai, sabe? Mas aí a gente conversou com eles. Eu falei, olha, deixa eu levar esses médicos vacinados, o pessoal. A gente se sente como obrigação social de fazer isso, porque nós tivemos o privilégio de sermos os primeiros vacinados. Então, acho que, de alguma forma, a gente tem que retribuir isso para a sociedade. Então, eu agradeço os amigos, porque eles compraram essa minha ideia, eles também pensam igual a mim, e eles que tornam isso possível, né? Eu sou a catalisadora, mas eu preciso de toda essa ajuda que eles que me dão, né? Então, vai ser muito bacana. E quem está assistindo a gente e quer ser voluntário, como é que ele faz para ajudar no projeto? Ele pode entrar na nossa página do Instagram, e lá no Instagram tem toda a informação de como eles podem doar, como eles podem estar participando dessas entregas, se eles quiserem fisicamente estar lá com a gente, né? Então, quarta-feira, às 18h30, é o horário nosso ponto de encontro, né? Para começar essa entrega. E na página do Instagram, ongmais.com.br, tem toda a informação, e eles podem estar em contato com a gente, pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou até mesmo pelo telefone. A captação de recursos, né? Vocês dependem de doações, né? E tem todas as informações também, tudo certinho no Instagram, como faz para doar, tudo certinho, né? Tem, tem todos os dados da nossa conta, da conta da ONG. E como você se sente, né? Podendo dar esse suporte e oportunidade para essas pessoas, pessoalmente, como é que você se sente? Olha, quando a gente chega na Praça da Sé, eu acho que isso muda a gente como ser humano, como pessoa, né? Porque eu acho que, primeiro, o que todo mundo pensa, quando a gente vê uma pessoa na rua, muitas pessoas atravessam a rua, a gente desvia, né? Tem medo de ser assaltado, de ser abordado. E quando a gente está ali, a gente está identificado com o colete, que é só uma identificação de eu estou aqui para te ajudar. E quando você chega lá, as pessoas vêm ao seu encontro e muitas vezes elas querem conversar, elas querem contar um pouco da vida dela, elas querem te dar um abraço. Então, muitas vezes, a gente se surpreende porque eles chegam e eles falam, olha, eu hoje, eu precisava só de uma água, hoje eu preciso de comida. Muitas vezes eles chegam e falam, olha, tem uma pessoa ali na fila que ela não consegue andar e a gente, os nossos voluntários, vão lá e entregam a comida. Então, a gente vê uma solidariedade entre eles mesmo. E uma das situações que todos... Todo dia é um dia diferente, todo dia é uma experiência nova. Mas um dia que chamou a atenção de nós como voluntários, foi uma vez que a gente entregou as comidas. E depois que já tinha acabado toda a comida, chegou um carroceiro com três crianças, né? Pequenas, de três, quatro anos. E nessa hora, uma das pessoas, um dos moradores de rua, a gente chegou e falou, olha, infelizmente, acabou, né? Na quarta-feira que vem, se você puder chegar mais cedo, né? Posso até reservar para você na semana que vem, mas hoje acabou. Ele chegou e ele veio dar a sobremesa dele para as crianças. Ele falou assim, eu comia comida, mas sobrou a minha sobremesa. Então, eu posso dar para eles. Aquilo deixou todos nós, assim, sabe? Muito tocados, porque você imagina numa situação de extrema miséria que aquela pessoa estava, ela ainda queria compartilhar o que ela podia. Então, eu acho que isso mostra, assim, para a gente. Todos os médicos que vão com a gente, a gente se sente agradecido, né? Quando a gente sai de lá, a gente fala assim, puxa, a gente tem muito. E se a gente puder sempre compartilhar o que não nos faz falta, isso daí junto é muita coisa. A gente pode ajudar muitas pessoas. Então, eu acho que a maior lição que me é dada é de pensar que, sim, o pouco que não me faz falta é muito para quem precisa. E quando a gente se junta, aí a gente vê como a gente pode ajudar mais e mais, né? Na verdade, era um grupo muito pequeno, cinco pessoas e hoje a gente tem quatrocentos doadores, né? Quatrocentos voluntários. Então, isso é muito bacana, né? E ver como isso também é reconhecido, porque, para mim, um reconhecimento maior não é das pessoas, né? Que estão acima da gente, mas quando você chega lá e a pessoa fala, olha, a gente não sabe quem vocês são, onde vocês moram, mas vocês saíram no frio e vocês vieram aqui cuidar da gente. E eu acho que é isso que o médico sabe fazer. A gente sabe cuidar. Parabéns. Excelente trabalho de vocês. Eu queria agradecer bastante a sua presença e te parabenizar mais uma vez pelo trabalho, né? Nessa fase que a gente está vivendo. É, nós que agradecemos pelo bonito trabalho que vocês fazem, que é um trabalho fantástico, muito lindo mesmo, do doutor Ajuda. E acho que a gente está aqui nesse mundo para isso, para ajudar o próximo. Então, se a gente puder de qualquer forma estar ajudando, acho que é isso que move a gente. E agradeço demais a oportunidade para a gente poder divulgar o nosso trabalho e mais do que isso, contagiar outras pessoas, para que elas também saiam um pouquinho da sua zona de conforto e venham junto com a gente, né? Porque a gente pode muito mais juntos, né? Com certeza. E estaremos aqui para que vocês precisarem. Ficamos à disposição. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.